Ela desce na samba, ela joga e pira novinha, safada que a representante Ela desce na samba, com a mão no joelho, novinha, safada, não fode parar e pira puta BJ Skype, mais Golfe do Fogueteiro Ela desce na samba, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando As bolhas tão esculaçando, ela vai trepando Vada na bolha, vai trepando Ela desce na sopa, ela joga e pira novinha, safada que a representou Certa da sopa com a mão no joelho, novinha safada, não fode parar E pira bunda, pô piretou Tô cura aqui é o que eu tô te falando e ela vai Trepando, ela vai trepando, trepando, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando, trepando As bolhas tão esculachando Ela vai trepando, trepando, trepando A bolha dos pulos Bênis Skype, mais Golf do Fogueteiro Trepando, ela vai trepando, trepando, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando, trepando A bolha tão esculachando, ela vai trepando A bolha tão esculachando Trepando, trepando, trep dado A bolha Wars A bolha dá pra A bolha A bolha tão esculachando Obrigado.